Oi, eu sou a Júnia. Oi, eu sou a Lorena e nós somos as irmãs do blog Lapis de Noiva. Bem-vindas ao nosso canal. Já parou para pensar tudo com personalidade e com significado? Fica mais bonito e fica muito melhor? Muitos nomes acabam assim, adiando ou se esquecendo um pouquinho da cerimônia. Eles investem mais tempo na estética, no estilo ou nos detalhes visuais e não no conteúdo. É, ou então acham que o pastor vai fazer tudo, eu não tenho muito do que pensar, ou a assessora cerimonialista vai cuidar dessa parte. Mas não, é tão legal quando os noivos juntos, eles sentam e definem, gastam tempo, gastam energia para escrever o que eles acham importante para pensar, para criar. Quem que vai celebrar o seu casamento? É um padre, é um pastor, é um familiar querido? Quem que vai ser? No meu casamento, por exemplo, quem cuidou da cerimônia, quem foi o nosso celebrante, foi o pai do Ulisses, ele é pastor, enfim, então ele poderia fazer essa parte. Mas se você, se o seu pai não é pastor, ou se você tem algum amigo que gostaria que fizesse a cerimônia, pode ser também uma boa opção. Sim, com certeza. Mas se você quer realmente um padre ou um pastor, acho que uma ideia super legal é conversar com ele, contar a história de vocês, o que é legal, o que vocês gostam de fazer, para que essa pessoa entenda e fale ao coração de vocês e que esteja totalmente integrada à cerimônia que estará acontecendo. Pode ser o ritual das areias, o lava-pés, a santa ceia. Sim, pode plantar uma árvore, uma plantinha, tem muita coisa legal que dá para fazer. Ou vocês podem criar algo que combine com vocês, ou que faça parte da história, ou alguma coisa histórica que teve no casamento dos seus pais. A cerimônia tem muita coisa legal para abordar e para fazer. A cerimônia não precisa ser engessada, ela precisa ser organizada. Você não precisa seguir, não é como uma receita de bolo, você pode ter pessoas queridas ou você pode ter uma entrada diferente. O que vocês imaginarem pode acontecer. Mas se o tradicional, se aquele cortejo que existem em quase todos os casamentos, especialmente nas igrejas, for o que encanta vocês, for o que vocês sonham, pode ser também. O importante é que tenha realmente o estilo e o gosto de vocês. Escolha com carinho cada padrinho, cada madrinha que vai estar com você durante esse dia. Define se vai ser o estilo americano, bridesmaids, ou... Sabe o que dá para misturar também? Muita gente pergunta assim, mas eu quero que entre umas amigas solteiras, mas eu tenho casais, casados, o que a gente faz? Você pode misturar. A grande ideia é vocês anotarem e saberem quem que é importante. A partir desses nomes, vocês podem montar. Eu já vi um casamento que tinha os casais de padrinhos normais e só as amigas da noiva entraram sozinhas antes dela. Sem os homens. Sem os, no caso, os groomsmen, né? Que eles falam em inglês, que a gente chama de damas. Foi criado um formato diferente, mas que atendia o casal, que atendia aquele casamento. Na entrada da noiva, parece que o coração vai explodir, não é não? É tão emocionante, é aquela vibração boa, está todo mundo te olhando, todo mundo na expectativa. Enfim, eu entrei de bicicleta. Eu fui assim na garupa, assim, cantadinha. Não foi na garupa, foi aquela bicicleta de... De carga? É, com a cestinha, você botou a almofadinha. Sim. E ele veio conduzindo. Gente, que medo, mas foi muito bonito e foi muito legal. E combinou totalmente com a proposta bem rústica do casamento. Você pode dar uma olhadinha no blog depois. Nós acreditamos que não existem regras na hora da entrada. O noivo pode entrar primeiro, ou ele pode ser após os padrinhos. Ele pode já estar no altar esperando. É, mas você sabe que também tem noivo que entra antes do noivo? Espera ele. Sim, não tem regra mesmo. Essa é a grande beleza. Em relação às alianças, que tal pensar numa entrega especial delas? Ai, pode ser a sua sobrinha, o seu sobrinho, uma criança fofa. Pode ser o seu cachorro. Que tal? No meu casamento, você foi um cachorro. Ai, o nosso cachorro. Eu também. Você nunca fala disso. Eu entrei levando as suas alianças porque eu entrei com o cachorro. Eu só tinha olhos para o cachorro. Brincadeira. Então, cara, ninguém viu. Eu entrei na força da luz, assim, na força não. Ele era um filhote. De labrador. Um monstrinho destruindo tudo, correndo, correndo, correndo sem parar. Mas, enfim, tinha que ser ele, gente. Eu não imaginava, assim... Enfim, ele trouxe leveza, trouxe alegria, deixou a cerimônia divertida. Foi muito legal. É, e se o local tem condições de receber o seu pet, especialmente se o seu cachorro não for adestrado, legal também. Acho que isso é uma coisa legal para a gente até falar. Adestre o seu cão, o seu vestido de estimação, antes da cerimônia. Para vocês não terem, enfim, que dar suco de maracujá para eles no dia do casamento. Não adiantou? Não. Mas vocês podem seguir o exemplo da Lorena. Ela... Ah, não. Ela convidou a vovó, que ficou lindo, lindo, lindo. Acho que ela foi, assim, a maior demonstração de amor e... Para a gente, né? É, a vovó participou da nossa criação e ela sempre torceu muito por nós e eu também não tinha nenhuma criancinha fofa para entrar. Eu acho que isso é legal também, de falar, se você não tem uma criança na sua família ou filho de amigo que tenha uma importância para vocês, ou só para o noivo ou só para a noiva, a gente acredita que não precisa necessariamente uma criança, pode ser a irmã, irmã... Ela não admite, mas se não tivesse o cachorro ia ser eu, de qualquer jeito. Nada a ver. Claro que ia. Nada a ver. É, o objeto, ele pode ter um valor emocional, né? Pode ser um objeto de família. Você pode levar dentro de um porta-joias da sua avó, da sua mãe, pode ser em algum detalhezinho feito à mão. E também do namoro, né? Um livro especial, tem gente que, enfim, coloca em cima dos livros. Põe na Bíblia. Põe na Bíblia. Outra parte que a gente ama é a troca dos votos. Gente, esse momento vocês precisam se dedicar. É um momento tão lindo, é um momento que você pode olhar no olho do outro, você pode escrever coisas do seu coração, é um momento que os convidados se emocionam, que você faz promessas. Então não deixe de fazer. Ju, a gente sabe também que tradicionalmente os votos, quem acaba falando é o padre ou o pastor e ao final os noivos falam sim. Então esse formato, se ele funcionar e se ele é o que agrada a vocês, pode ser também. Falando em detalhes, eu acho que vale a pena a gente enfatizar um pouquinho da identidade visual. Nesse dia, eu acho lindo quando os noivos preparam um programa, acho especial quando tem a história de amor. É, porque se os convidados chegam e estão aguardando, tem um tempinho para conhecer e eles acabam entrando também na personalidade não só do casal, mas como do casamento. Pode pensar também nas lágrimas de alegria, enfim, são mimos, pequenos detalhes que vão fazer diferença, que vão deixar o convidado se sentir especial nesse dia. É, muito carinho, pode ter uma estação de bem estar com água, welcome drinks, pode ter comidinhos. Repelente. Repelente se for no campo, os leques, pode ter tanta coisa legal. Tudo isso pode estar personalizado, tudo bem harmonioso e se encaixando, né? É, a gente acredita muito nos detalhes e que eles com certeza vão fazer diferença no seu casamento. Ah, e uma coisa que teve no meu casamento que foi muito legal foi a escolha de um tema. O tema era Picture of Us, um retrato de nós. Nesse dia, tinha câmeras por todos os lados. Inclusive, na cerimônia, para a entrada, as madrinhas entraram segurando câmeras. No altar, que era tipo um local especial, super especial mesmo para a gente, a gente escolheu uma moldura bem grandona, algo que inserisse nós dois dentro desse super retrato. Mas se o seu casamento não tem tema, como o meu também não teve, vale a pena investir no seu altar e na decoração também da sua cerimônia, porque é ali que o seu casamento vai se concretizar. Quarteto de cordas, música ao vivo, ou playback, ou alguém da sua família cantando, ou os negros cantando. Olha, essa parte é simplesmente demais. Porque você pode pensar na música da entrada, música da saída, música das alianças, música dos votos, ou alguém que canta. Eu amo música e eu queria porque queria entrar com violoncelo, com piano. E o piano, falando em música, o piano foi da nossa infância, que a gente praticava assim, a gente já tocou piano. E ele esteve no casamento da Ju, depois foi pro nosso, a gente afinou, ele tava lá. A música era algo muito, muito importante pra gente, tanto pra mim quanto pro Diego. E a minha entrada, falando nisso, eu queria que tivesse bateria com uma música que foi muito legal da época do nosso namoro. A música foi a do Coldplay, Paradise, que nem é de casamento, mas que era importante pra gente, que fez parte do nosso namoro. E eu queria porque queria entrar com essa música. Além dessa combinação especial de instrumentos, das músicas que eu escolhi, eu convidei uma amiga muito importante e uma irmã pra cantar. Não, foi a Ju, foi a nossa outra irmã. Eu poderia ter cantado. Sim, ela cantou Eu Sei Que Vou Te Amar no momento das alianças. Ficou lindo, só que ela, no vídeo, ela tá de olho fechado a música inteira, porque ela falou que se ela olhasse pra mim, ela ia começar. E chorar. Aí ela tá de olho fechado, mas a voz dela ficou linda, ficou impecável. Valeu a pena não olhar pra mim. Mas a gente tá só dando alguns exemplos da música, como que ela é importante e que pode ser muito legal na sua cerimônia. Tem noiva que canta pra noivo. Sim. Você não esqueceu de falar que nosso pai cantou no nosso casamento, no meu e depois no dela. E eram músicas, assim, diferentes, eram declarações de amor, bem específicas, tanto pra mim quanto pra ela. Sim, ele que fez a letra e fez surpresa, é de chorar. A casa vazia, sem tua companhia, vem de vez em quando visitar. Queremos ver os copos na pia, jantar em família, promete isso não vai acabar, Lorena vai casar. Gente, eu acabei. Nesse momento não teve cílio que aguentasse. Eu chorei de soluçar. Eu fiquei muito... A letra... Não chorem, gente. É, vários momentos. Não sei, eu falava de princesa, de filha. Ai, é muita coisa. É muito gostoso. E foi um dos momentos mais... É... Marquinhos. E após a cerimônia, o beijo, a troca de votos, a oração final, vem aquela parte boa de dar um abraço apertado, de cumprimentar todos os padrinhos, os pais. Sabia que eu não fiz isso? Eu me arrependo. Você arrependo. Um dos maiores arrependimentos que eu tenho é que eu acabei pensando assim, que eu vou chorar muito, já vai ter sido muito longo. Longo. É, se a gente for abraçar todo mundo lá na frente, não vai dar, mas eu me arrependo muito, porque quando eu vou nos casamentos... Parece que faltou isso, né? É, e depois que eu fui madrinha e participei de casamentos e que eu pude abraçar o noivo e a noiva lá, né, depois daquele momento, né, que é tão especial, é... é muito gostoso e vale muito a pena. Então coloca aí, se vocês estão anotando na listinha de vocês, que os cumprimentos finais valem muito a pena e que vai trazer muita emoção pra vocês. O seu foi o quê? O meu era pra ser aquela chuva de arroz em formato de coração, mas choveu um monte e o coração era de açúcar. Derreteu. Derreteu. Ficava do lado de fora e aí acabou sendo arroz Camil, Tio João, não sei o que era, mas era arroz normal. E quando eu vi que tinha na minha cabeça arroz normal, eu fiquei pensando, cadê o meu arroz de coração? Mas tudo bem, ficou tão lindo quanto. Uma das fotos que eu mais amo na vida... Da saída. Da saída, você também, né, com as suas fotos oficiais que ficam, enfim... Parece que a gente tá radiando, assim. Felicidade. Um sorriso, o Diego faz assim, ó, tipo, yes. Enfim, gente, que o casamento de vocês possa ser lindo, a cerimônia possa ser tocante, emocionante, que nada falte nesse dia e que vocês não esqueçam do principal. O principal é o momento que vocês se tornaram um, o momento que vocês dirão sim. E esse sentimento que a cerimônia foi linda, ele é eterno. Pense com carinho no que vocês vão fazer, o que que vai ter. Puxa seu noivo sempre, alguém que vai participar. Não deixe pra última hora e depois conte pra gente como é que foi. A gente deseja o melhor casamento do mundo e o dia mais especial da sua vida. A gente se vê semana que vem aqui? Sim. Um beijo bem grande. Um beijo. Tchau. Ah, esqueci de falar. Curtam, comentem e se inscrevam no nosso canal. Uma das coisas bem legais que teve no meu casamento, enfim... Não, sem enfim. Eu tenho que prestar o enfim pra eu falar às vezes o enfim, porque eu também gosto de falar enfim. Ah não, enfim é meu, porque eu só sei falar enfim. Não. Ué, é, gravando. Tchau. 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 Tchau.